Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal, sou Gilberto de Souza, sócio fundador da Nortos, um grupo empresarial especialista em criar soluções para a gestão contemporânea. Um dos meus trabalhos é assessorar executivos no processo de coaching, de mentoring, e recentemente eu tive uma interação com um cliente que está há algum tempo em fase de transição. Ele recebeu um convite para uma determinada empresa, a coisa não andou muito bem como ele gostaria, ele acabou voltando para a fase de transição, ou seja, ficando disponível no mercado, e como passou um determinado período de tempo sem a recolocação, ele bateu um papo sobre algumas dúvidas que ele tinha. Então aqui eu quero falar sobre uma dessas dúvidas, porque pode ser útil para muitas pessoas que estão em fase de transição. A dica que eu vou dar aqui pode te ajudar a encontrar a vaga dos seus sonhos, ou conquistar a vaga dos seus sonhos. Então vamos ver qual era a dúvida desse cliente. A minha dúvida é o seguinte, Gilberto, eu devo seguir apenas os procedimentos do processo de seleção, ou posso fazer contato com as pessoas que eu conheço que estão direta ou indiretamente relacionadas com a vaga? Bom, eu acho que você deve fazer as duas coisas, porque, obviamente, na medida que uma empresa tem o seu processo, tem o seu fluxo natural de como as coisas devem acontecer, faz por bem você seguir essa política, seguir o processo. Se existe também a condição de você conhecer algumas pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente com essa vaga, você se comunicar com essas pessoas, interagir com elas e evidenciar o seu desejo, a sua vontade, a sua paixão, o seu entusiasmo, o seu preparo para contribuir com aquela organização naquela vaga, você também deve fazer. Porque, estatisticamente, as pessoas que fazem mais têm mais chances de sucesso do que as pessoas que fazem menos. Quem realiza mais ações em uma determinada direção sempre tem mais chances de sucesso, por isso que eu indico que as duas ações sejam feitas. O mais importante na minha avaliação não é nem se você faz ou não faz essa abordagem, mas é a forma como você comunica os seus valores. Eu vou contar um caso real aqui de um cliente que eu atendi há alguns anos atrás. Ele tinha um sonho de trabalhar num determinado segmento de mercado, ele estava trabalhando num outro segmento que não realizava, e ele tinha uma empresa que era a empresa dos sonhos dele. Então, nós estávamos fazendo todo um plano de ação para ele enviar currículos, se preparar para participar da entrevista para essa vaga que seria a vaga do sonho dele. Já era quase o final do ano, não tinha a vaga disponível, ele já estava quase para desistir, ele veio em mais uma sessão. Eu falei, cara, o que você tem a perder de ir lá, bater um papo com a pessoa e deixar claro para ela o teu entusiasmo, a tua paixão? Conseguiu agendar com uma pessoa que ele tinha contato esse encontro, chegou lá e falou para a pessoa, olha, mandei o meu currículo, eu sei que vocês não estão precisando de ninguém neste momento, mas eu quero comunicar o seguinte, eu sou apaixonado por esse segmento, desde criança, eu sempre fui apaixonado por isso. O meu primeiro desenho que eu fiz foi nessa direção. O meu sonho seria trabalhar aqui com vocês, eu estou entusiasmado, eu tenho muita vontade de aprender, eu estudo isso por paixão, por hobby há muitos anos, me sinto preparado para dar uma contribuição na empresa, então se surgir uma oportunidade, lembra de mim. O que aconteceu foi que ele já saiu dali com uma vaga para começar, não uma vaga de gestão, uma vaga alta, hierarquicamente falando, mas uma vaga inicial, mas a paixão dele era tão grande, a vontade de fazer as coisas que ele tinha naquela direção era tamanha que rapidamente ele cresceu e virou um dos executivos mais estratégicos da organização. Na medida que você sabe aquilo que você quer, agora você precisa comunicar que você quer muito, porque uma das coisas mais extraordinárias para quem está contratando é saber que eu estou contratando uma pessoa que está muito entusiasmada, pilhada, com vontade de fazer um excelente trabalho, com vontade de dar uma contribuição, que vai amar trabalhar aqui com a gente. Essa pessoa para mim tem um valor especial, até mais do que o currículo que ela tem, porque uma pessoa com um ótimo currículo, mas água morna, perto de alguém com muita fome, com muita vontade, com muita paixão de desempenhar uma função, eu fico com a pessoa que tem paixão, porque a pessoa que tem paixão aprende, se desenvolve, vem mais cedo, sai mais tarde, estuda de final de semana, porque essa é a paixão dela, é isso que ela quer fazer. O ponto principal num processo de contratação é você evidenciar que você quer muito aprender, se desenvolver, trabalhar, contribuir naquela função, naquela vaga que está disponível. Precisa evidenciar para o contratante que você é a pessoa certa dos 7 bilhões de seres humanos. Neste momento não tem nenhum melhor que você para sentar naquela vaga. E isso é por meio dos teus olhos, da tua forma de falar, dos teus gestos que denotam, conotam a tua empolgação, a sua vontade real, que vai denotar o que? A sua disciplina para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que o mais importante do que mandar o currículo, muito bem estruturado e bem feito, fazer o contato com as pessoas, é que em cada uma dessas ações, fique claro, fique evidente o teu entusiasmo, a tua paixão, a tua vontade de ter uma oportunidade naquela vaga, porque você quer contribuir com a empresa. Veja que aqui tem uma nuance importante, não é que você quer um emprego, é que você quer essa oportunidade para dar uma contribuição com a empresa que tem a vaga. Tem que ficar claro isso no seu discurso, escrito no e-mail, no seu currículo e também na hora que você tiver uma oportunidade frente a frente com alguma pessoa da organização. Essa é a minha dica então para quem está nessa situação. Se você tem algum amigo, algum colega que está passando uma fase de transição, quem sabe você pode indicar esse conteúdo, assim ele pode ter um insight e contribuir com ele na próxima oportunidade que ele tiver. Desde já quero relembrar que se você ainda não estiver inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, clica no sininho, assim você recebe em primeira mão todo o vídeo que nós postamos no nosso canal. Até quarta-feira que vem, espero aqui, um grande abraço, tchau, tchau.